A Polícia Militar em Teoflotone apreendeu uma grande quantidade de pasta base de cocaína. A apreensão foi registrada na tarde dessa quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, a droga está avaliada em um milhão de reais. Nossa, meu Deus do céu. Um milhão de reais. É, mas é dinheiro que não presta, né? A Alessandra tá chegando pra contar disso aqui. Ô, Alessandra, belo trabalho aí da polícia, hein? Nico, mais um belo e importante trabalho da Polícia Militar aqui na nossa região nordeste de Minas. Essa apreensão foi feita pela equipe do sargento Mikael do GEPAR, né? O grupo especializado. Nico, eles descobriram esses materiais, foram informados que estaria tendo uma movimentação estranha nas proximidades do bairro Mucuri, mais conhecido como Eucalipto. Numa área de Matagal, né? Tinha uma trilha ali, aí eles chegaram até esse local por meio de denúncias. E aí, no meio daquela trilha lá, eles encontraram os materiais que tudo indica, de acordo com a Polícia Militar, que se trate realmente de pasta base de cocaína. Esse material é um dos princípios ativos, né? Um dos principais compostos aí da cocaína. Esse material foi encontrado primeiro numa porção em barra, depois em uma porção fracionada, que estavam em locais diferentes. E a polícia encontrou também cerca de 700 gramas de um outro material também, que suspeita-se de que seja maconha. Mas quem vai dar mais detalhes pra gente disso tudo é o aspirante da Polícia Militar, João Paulo Viana. Vamos ouvi-lo. A Polícia Militar tomou conhecimento de que havia uma certa movimentação estranha no local, em um matagal que fica no final do Morro do Sossego. E, diante das informações, a Polícia Militar deslocou a equipe do GEPA e a equipe do coordenador de policiamento da unidade. No local, foi possível verificar no matagal que realmente havia rastros de movimentação de pessoas. E, a partir desse rastro de movimentação de pessoas, a gente foi seguindo a trilha, até que, primeiramente, a gente localizou uma movimentação estranha na terra, próximo a 1C. E, após a gente cavar o local, nós encontramos uma pasta, aparentemente, pasta base de cocaína, que, após pesarmos, chegamos a aproximadamente 1 kg. Continuamos as buscas em outro local, localizamos aproximadamente 400 gramas de pasta base de cocaína. As diligências não terminaram por aí, o matagal realmente aparentava ser bem movimentado no local, e, posteriormente, nós encontramos duas barras de maconha também, que, pesando, fica em torno de 700 gramas. Por se tratar, aparentemente, de uma pasta base de cocaína, esse material, normalmente, é misturado com outras substâncias e rende cerca de 6 vezes aquilo que é o peso real. Então, considerando que é cerca de 1,4 kg, quase 1,5 kg de pasta base de cocaína, esse material para ser adquirido é em torno de 300 mil reais, 200 a 300 mil reais, dependendo do mercado aí. E, ele multiplicado por 6, ele pode beirar aproximadamente 1 milhão, 900 mil reais, que seria de lucro para o tráfico, que agora eles não terão. É, Nico, um prejuízo significativo para o tráfico local, quase 2 milhões, conforme a Polícia Militar, quase 2 milhões de reais, que foram aí o prejuízo causado por essa apreensão, por esse trabalho belíssimo da Polícia Militar, dos grupos de inteligência da Polícia Militar. Todo esse material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, que vai ser analisado, vai ser periciado, e, então, vai se falar se realmente trata-se dessa pasta base de cocaína ou não. Uma quantidade importante, hein, Nico? É, muita coisa. Imagina isso tudo aí revertido para coisa boa? É, o problema é que não é para coisa boa, né? O problema é que não é para coisa boa, né? É um trem aí que acaba destruindo famílias, destrói projetos, destrói futuro, destrói presente, costuma destruir passado também. É, mas belíssimo o trabalho, o aspirante falou tudo. Um abraço para o sargento Mikael, que estava nessa ocorrência também, um grande irmão, ele e a turma lá, da equipe dele lá, que bota para quebrar mesmo. E isso aí, inclusive, ô Alessandro, e Jairão, e turma que está acompanhando, isso aí vai uma nota meritória lá no currículo dos policiais, que estava aí nessa ocorrência, viu? Governo do Estado, é a chefia de Polícia Militar, e o comandante-geral da Polícia Militar, já vai, assina lá, manda um elogio, e costuma mandar a promoção também. É, oi? Porque descobriu aí, descontinuou uma coisa que, como disse bem aí o policial, né? O aspirante, isso ia ser desdobrado aí, ia perpetuar aí num monte de cidade da nossa região, né? É, mais uma limpeza feita. Belo trabalho aí da turma. Um abraço, meu grande irmão, amigo, sargento Mikael. Esse é do meu coração, esse é fera. Esse é fera. Alô, governador? Assina a meritória para o homem aí, promoção na certa aí.